Bem-vindos à Escola Superior de Comunicação Social. As salas de aula encontram-se no piso 1 e no 2. A minha esquerda temos desde as salas um P1 a um P5. A minha direita temos desde as salas as um P6 a um P9. Todas as salas de aula estão equipadas com um computador, com sistema de som e projetor, um quadro e um retroprojetor. A escola conta ainda com dois estúdios de televisão, dois estúdios de rádio e um auditório. Descendo um piso encontramos as salas de videografismo, redação e um apoio aos audiovisuais. É também neste piso que podem usufruir dos serviços da reprografia. Como a escola quer que sejas um bom estudante, disponibiliza-te mesas de estudo nos dois pisos inferiores. Para aprofundar-se o teu estudo, tens ainda ao teu dispor a biblioteca. E a mediateca. Chega-te estudo. Vamos conviver. Vamos almoçar, João. Que a sofrou leve no caminho a oriente. Para tratar-se de assuntos académicos, dirige-te a secretaria e a tesouraria. O caminho a oriente. Para dar-se de assuntos académicos, dirige-te a secretaria e a tesouraria. Se formos apenas mais uma escola, seremos uma escola a mais.